Tem alguns textos, dois versículos, você não precisa já abrir, eu queria só trazer a sua memória, o que ali no livro de provérbios nós encontramos, eu queria me dirigir aos homens e lembrar a vocês do versículo que está em provérbios 18, 22 e a palavra do Senhor diz assim em provérbios 18, 22, para o homem, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor, presta atenção, vou ler de novo, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Às vezes a gente banaliza as dádivas, você não presta muita atenção à água, quando você tem sempre uma água para beber, sempre água para tomar banho, mas quando falta água, aí você vê como ela é preciosa, quando tem que fazer racionamento, quando você não pode tomar banho na hora que você quer, quando para fazer uma comida ou simplesmente beber água a um grande sacrifício, aí você vê como a água é especial. Você não sabe a importância e a dádiva que é um papel higiênico, até que ele falte. Um sabonete. São coisas que a gente está tão acostumado, todo dia a gente tem à mão. Um sabonete, um papel higiênico, uma pasta dental, coisas que a gente usa para a higiene pessoal. E é tão comum, todo mundo tem. E quando falta? Aí você se liga. Como você precisa daquilo? Como aquilo é necessário para você viver uma vida com o mínimo de qualidade? Pode faltar tudo, gente, mas pode faltar papel higiênico? Você passa uns dias sem sabonete, mas... Sem sabão ou sabonete. Mas imagina o resto da vida sem ter nem sabão, nem sabonete. Eu me lembro uma vez que o Diante do Trono, a gente ainda era do grupo, nós estávamos nos organizando para ir para Cuba, fazer um impacto missionário que, na verdade, não aconteceu por uma série de oposições do governo cubano. Mas o que a gente tinha que levar para Cuba? Pasta de dente e sabonete. E aí o João foi fazer um voto em oração por Cuba e ele abriu mão do sabonete. Ele ficou, me parece que, 40 dias sem usar sabonete para tomar banho. Então, ele tomava banho só com a bucha e a água. Ele falou assim, Helena, a gente não tem noção de como o sabonete faz falta. Bênçãos, bênçãos que a gente tem todo dia. Agora, o mais grave é quando a gente banaliza pessoas. Pessoas que Deus nos deu. Ah, mas você não sabe a esposa que eu tenho, não, Helena. Minha esposa é osso, viu? Mas ela é, a palavra de Deus diz que ela é um presente, uma dádiva, uma benção do Senhor. Ela não é perfeita? Não, você também não é. Então, é o sujo falando do mal lavado, né? Então, passe a olhar para a sua esposa com um novo olhar. Ela não é perfeita. Ela faz coisas que te irritam. Mas a Bíblia diz que ela é uma benção do Senhor. Se você encontrou uma esposa, você encontrou algo excelente. Sua vida é melhor, porque você tem essa mulher que está aí do seu lado. E mesmo em provérbios, a palavra de Deus diz assim. Aí, no capítulo 14, no verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos, a insensata derruba a sua. E, às vezes, a gente lê, e eu já vi muitas mulheres reclamando desse versículo, falam assim. Ah, mas olha lá, mais uma responsabilidade nas nossas costas. A gente é que dá a luz. A gente é que menstrua. A gente é que passa pela menopausa. E agora, a gente que é responsável pela estabilidade da nossa casa. Por que não sobra alguma coisa para o homem? Porque Deus nos fez nesse padrão. Ele olhou para o homem sozinho e falou, hum, vai prestar não. Não é bom que o homem esteja só. Não vai prestar esse cabra sozinho. Faliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí, a mulher tosse o nariz mais uma vez e fala, auxiliadora? Auxiliadora? Eu que faço tudo e eu que sou auxiliadora. É uma distorção da palavra no original. Na nossa cultura, a gente distorceu essa palavra. Auxiliadora não é sinônimo de segunda categoria. Mesmo porque a palavra no original é Ezer. E essa palavra define o próprio Deus. Dezoito vezes no Antigo Testamento. Então, a mesma palavra que é aplicada para Deus no Salmo 46. O Senhor é o nosso socorro. Auxílio bem presente na hora da angústia. É a mesma palavra que é aplicada. Faliei uma auxiliadora. Então, não é de segunda categoria. A gente entendeu errado. Quando a gente vai no original, no hebraico, a gente entende. Ah, então, o que é auxiliadora? É de segunda categoria? Não. É aquela que é a solução de problemas. É aquela que chega e resolve. É aquela que é socorro na hora da angústia. Aquela que é o abraço. Aquela que é a palavra que empurra o cara para frente. Aquela que fala, não, meu bem, vai ficar tudo bem. Nós vamos orar e Deus vai dar direção. Não, querido, levanta aí. Você é o homem dessa casa. Nós confiamos em você. Você tem capacidade. Por isso que a responsabilidade de provérbios está nas costas da mulher. Porque a mesma palavra que pode levantar um homem, da mesma língua pode derrubar um homem. A mesma língua que instrui os filhos, mata os filhos. Então, está na mão da mulher essa habilidade de ser auxílio, de ser socorro, de ser conselho, de ser solução de problemas. Mas se nós não vivemos a luz da palavra, não obedecermos a palavra, nós nos tornaremos maldição. Porque o diabo não desperdiça a mão de obra. Se você não dá lugar para Deus, ele ocupa a vaga. Então, dê lugar para Deus, mulher. É na sua mão, sim. Mas não se preocupe, isso não é um fardo para nós. Nós já fomos forjadas. Na maneira como Deus nos criou. É por isso que a gente consegue fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo, e os homens não. A gente lava, atende o telefone, cozinha o arroz, balança o menino no carrinho, e o homem fala, peraí, eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Eles são inferiores? Não. Eles são diferentes. Mas a gente não pode viver sem eles. A gente não pode viver sem eles. Obrigado.